LUCAS EDES 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 E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a maninal, passa o chão preto a tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça, segue todas as regras, deixa a vida sem graça E eu não sei quem vê tua vodka, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia, eu não teria história pra contar Quando eu vivi eu tava bem louco, pra ter a garrafa faltava bem fogo Chá doce, uísque e água de coco, a poção que está pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping da tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e me deixar louca Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e me deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha, menina na roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e me deixar louca Tem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e me deixar louca Alô, busque nome, alô, batilhado por amor oficial Alô, vamos lá de manicata, Leibu Você já sabe qual é DJ DJ WCC DJ DJ WCC É o amor de fajar Parcero, capítulo Lucas C&S Lucas C&S Então vem cá, vamos fazer amor Fazer o corpo suor, se tu tá me querendo Então vem cá, vamos fazer amor Fazer o corpo suor Eu não diga que taxa de primeiro Mas pode faca, levanta, levanta, levanta Vai ser um raio, vai ser um raio Vamos fazer um capítulo Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha E também Minha boca na sua, sua na minha E também Não precisa negar Que tu tá me querendo Já tá vendo o seu olhar, já tô percebendo Minha boca na sua, sua amiga, então vem Minha boca na sua, sua amiga, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Na cama preta, fogo, e vamos te amegar Nunca se fez É o amor de prajar Nunca se fez Se tu tá me querendo, então vem cá Pra não, ele quer do não Aqui é só, quantia, quer tudo, cê tá no pão Elas querem viver o momento, cê tá com o mau elemento Sou mulher que bicho, sou de se fechar, eu tá fudendo Elas querem viver o momento, cê tá com o mau elemento Sou mulher que bicho, sou de se fechar, eu tá fudendo Tô na pista, tá ungido, porque eu sei que ela gosta Sou menor, mas sou de raci, que é uma mente criminal Não quer cagar, alfa de louro, a mala de Red Bull Já tô ficando embasado, então solta o pitbull O balão tá acertado, é a hashtag de cigarro Tô de grá que nasce tudo, jogando o lança-pão Tá disposição em dia, a humildade tá velho Sabe fora, tá no chão, cê é de meia, cê é de gay Não vai, tá lotadão, porra o mal Tá boladão, então vai vir a ver que vem Vem jogando pro setão Não vai, tá lotadão, porra o mal Tá boladão, então vai vir a ver que vem Vem jogando pro setão Vem jogando pro setão Vai me arrumar as balas, minha família E hoje eu vou tirar você daqui Nunca cê pensa Vai me arrumar as balas, vou te assumir a partir de olho A minha família vai me enganar Não vou nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da rapida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha filha Vai me arrumar as balas A partir de hoje tu vai ser a mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser Lucas C10 A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser como uma ganda Uhul, uhul, uhul Obrigado.